A junta de freguesia de Salho São Cristóvão, os familiares e vizinhos estão a atingir o limite dos esforços para conseguirem proporcionar uma vida mais digna para um homem que precisa de assistência, mas que por diversas vezes recusou já o pedido de orientação das instituições. Hilário Mendes esteve recentemente internado no Hospital de Guimarães, foi submetido a uma cirurgia de ortopedia e decidiu abandonar o serviço por vontade própria. Foi mais um caso a somar a tantos outros que já tem no seu historial. De canadianas, com uma perna engessada dependente da ajuda de terceiros, regressou a São Cristóvão. Terça-feira à tarde, os vizinhos resolveram denunciar a sua condição. Os irmãos já chegaram ao limite, tem irmãos que já tomam medicação de psiquiátria e são seguidos pela psiquiatria, porque ele a qualquer momento entrava dentro da casa e exigia dinheiro para ir para o álcool e para o que ele quisesse. A mãe, inclusive, está no ar, porque a senhora já não aguentava, porque ele vinha bêbado e chateava a senhora partindo as louças, porque queria o dinheiro para o álcool ou para o que fosse. Pegava fogo, chegou a pegar fogo no colchão e o irmão teve que ir por uma frincha que temos ali naquela casa, suposta casa, não é? A quem ele chama de nova assoalhadas. Uma das frinchas que nós não sabemos como é que o irmão Paulo conseguiu passar, o que é certo é que ele passou e conseguiu salvar o irmão. E felizmente, ele ainda cá está. A junta de freguesia de Celso São Cristóvão tem procurado ajudar a resolver o problema na medida das suas competências, dado o perigo a que Hilário Mendes está sujeito. O senhor Hilário foi integrado num projeto de desintoxicação, abandonou o projeto, entretanto a família conseguiu outra integração num projeto homem em Braga, aconteceu o mesmo, novamente abandonado. Em casa onde ele residia, chegava fora de horas, a mãe é viúva, neste momento já está no lar, destruía os objetos que estavam em casa, colocando em perigo a própria saúde da mãe. Então, os irmãos, uma questão de segurança, colocaram num anexo, um quarto, quase sem condições, mas infelizmente eram as condições que era possível para o senhor Hilário, devido à opção de vida que ele escolheu. E mesmo aí, ele já por duas vezes colocou fogo no colchão onde reside e fechou a porta, barricou-se lá dentro, colocou em risco a vida dele e da família, porque se tivesse que incendiar, podia morrer os vizinhos, são casas contíguas, um drama social cá e ninguém faz nada. Isto já foi alertado desde 2004, estas situações recorrentes, mas neste caso, nesta situação, julgo que chegou ao limite do razoável, ultrapassa até o limite razoável. Enquanto efetuávamos os contactos para a realização desta reportagem, Hilário Mendes foi retirado da rua, foi avaliado numa consulta de urgência psiquiátrica, a Unidade de Saúde Pública foi alertada para a situação e acionou os mecanismos necessários para o seu internamento. Hilário Mendes encontra-se agora na Casa de Saúde Nogueiró, em Braga.